A TVCNM conversa agora com a vereadora do município de Crato, também no Ceará. Olá, vereadora, tudo bom? Olá, tudo bom? É um prazer receber a senhora aqui. Vereadora, a senhora havia comentado um pouquinho sobre a sua trajetória no meio político e a senhora é uma desbravadora ali dentro da Câmara. Como é que foi esse processo? Até chegar na posição de vereadora e quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou nessa luta? Boa tarde, é um prazer a gente estar aqui conhecendo a sede da CNM. E assim, estar vereadora, estar ocupando essa função de grande relevância no município do Crato, nos traz um orgulho e também nos remete a muitas responsabilidades no município. É um município de grande porte, onde nós temos muitas dificuldades, mas também nós temos muitas potencialidades. E assim, lá hoje, atualmente, nós temos duas representantes, mulheres, na Câmara Municipal do Crato. E é um orgulho para o município do Crato ter duas parlamentares, porque durante muito tempo as câmaras municipais não tinham nenhuma representante mulher, né? Então, nós lá, enquanto mulheres, estamos para defender os direitos de toda a população do Crato, mas com destaque as mulheres, principalmente as mulheres vítimas de violência, vítimas de inúmeras vulnerabilidades no nosso município. E aproveitando essa sua fala, vereadora, existe uma diferença na gestão entre o homem e a mulher? Assim, lá a gente procura, a gente procura estar trabalhando de forma harmônica, né? Mas a gente sente ainda que a gente ainda encontra as dificuldades por ser mulher em certos ambientes, apesar de todos os avanços que já tivemos de direitos das mulheres. Mas a gente ainda encontra dificuldades e a gente ainda encontra pessoas que acreditam que por você ser mulher, você não deve estar ocupando determinado cargo, né? Principalmente no mundo político, a gente ainda encontra isso. Sim, uma dura realidade. Muito obrigada pela sua entrevista, vereadora, foi um prazer ter conversado com a senhora. A TVCNM falou com a vereadora de Crato, no Ceará. Confira essas e outras entrevistas nas nossas redes sociais.